Veja os destaques ocorridos em 23 de dezembro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1940, nascia Jorma Kalkonen, em Washington, D.C. Guitarrista e compositor, ele é mais conhecido por ter sido integrante do Jefferson's Airplane. Desde a fundação da banda, em 1965, ele permaneceu até 1972 e depois voltou em 1989 para a reunião. Jorma está na 54ª posição na lista dos 100 melhores guitarristas de todos os tempos da revista Rolling Stone. Em 1943, nascia Harry Sherrard em Los Angeles. Ele é o ator que interpretou Derek Smalls, o baixista da banda fictícia Spinal Tap. Este grupo foi criado para um filme em 1984, um falso documentário que convenceu muita gente de que a banda era real. O principal Harry Sherrard fez outros diversos filmes e trabalha como dublador. Seu trabalho mais famoso é em Simpsons, onde ele faz as vozes de personagens como Sr. Burns, Smithers, Lunders, Skinner, entre outros. Em 1947, nascia em Cygnus, Inglaterra, o cantor Graham Bonnet. Conhecido por sua voz poderosa e grande extensão, foi o vocalista de diversas bandas, como Rainbow, Alcatraz e Michael Shecker Group, além da sua carreira solo. Em 1956, em Londres, Inglaterra, nascia Dave Murray. Ele é famoso por ser o guitarrista do Iron Maiden. Desde a formação do grupo em 1976, é o único a tocar em todos os álbuns da banda, além do líder e baixista Steve Harris. Dave é considerado um dos melhores e mais influentes guitarristas da história do heavy metal. Em 1964, nascia Ed Vedder, em Everston, Illinois. Ele é mais conhecido por ser o vocalista e guitarrista do Pearl Jam, banda que fundou em 1990. Ele também é um dos principais compositores do grupo. Em 1991, participou do Temple of the Dog, supergrupo criado por Chris Cornell, que contava com outros membros do Soundgarden. A iniciativa foi um tributo a Andrew Wood, vocalista falecido um ano antes. Vedder também teve uma carreira solo, além de participação em trabalhos de outros artistas. Em 1993, o Iron Maiden anunciava o seu novo vocalista, Blaze Bailey. Ele vinha de uma banda desconhecida chamada Wolf's Bane, para ocupar a vaga de Bruce Dixon, que se afastara para investir em sua carreira solo. Ele participou de dois álbuns com o Maiden, X Factor e Virtual Eleven. Em 1999, a banda não estava contente com o desempenho vocal de Blaze durante a última turnê, então ele foi demitido. Dixon volta para o Maiden e aí é Blaze que vai estruturar a sua carreira solo. E estes foram os principais fatos de 23 de dezembro na história do rock. Comente aqui embaixo o que você achou deles. Deixa seu like também e para mais vídeos sobre rock, se inscreva aqui em Rock Elogia. Outros vídeos devem estar aparecendo aqui para você continuar mais um pouco conosco. Obrigado por ter assistido e até a próxima! E aí E aí